e hoje vou ensinar uma sobremesa de abacate mesmo quem não gosta de comer abacate garanto vai gostar porque é uma fruta muito saudável e ela precisa tá mole tá não pode tá dura se ela tá dura a sobremesa não fica boa claro não mole mole mas ela tem que tá no ponto ó tá vendo aqui já vou cortar para fora um pouquinho passou um pouquinho do ponto né a gente não enxerga dentro então o que fica gostoso o que eu vou colocar nela seraspa assim para dentro e o abacate ele é uma gordura muito saudável às vezes você tem o colesterol só o colesterol ruim o abacate ele te ajuda a aumentar o colesterol bom então é muito saudável quem gosta tem que fazer vale muito a pena e essa sobremesa aqui se eu faço agora e vai sobrar para o outro dia pode pôr na geladeira e pode comer tá não porque eu faço isso aqui não é hoje eu vou dizer para vocês eu era criança em casa a minha mãe me ensinava a fazer essa sobremesa então é uma sobremesa que eu faço anos tenho experiência posso falar assim sabe com a boca cheia e é muito saudável que nem a Thaís falou agora vou colocar açúcar açúcar é a gosto mas para meio abacate vou pegar uma duas três na verdade não é bem meia abacate é quase um terço só que ele é bem bem grosso é nosso abacate bem grande canela a gosto também pode ir colocando e pode ver como vai ficar isso se você não quiser colocar canela não tem problema o que eu tenho aqui são uma laranja e um limão não achei se você não tem meu espremendor vai com a mão mesmo então aí você espreme o laranja a laranja né e se eu não tenho laranja só tenho limão pode ser só que só laranja não pode tem que ser um pouquinho de limão junto para tá aquele gostinho gostoso claro se você não comer limão tudo bem e agora o nosso limão tanto faz o tipo de limão a gente tá usando esse verdinho que é que a gente tem em casa fácil de achar no mercado e a sobremesa muito boa agora outra coisa você precisa pôr na geladeira para dar bem geladinha tá eu já tinha o apacate na geladeira mas mesmo assim o que que você faz você amassa ela bem com carta assim né bem amassadinho e quer deixar se você quiser também cortar pedaço de laranja junto pode mas assim fica bem melhor pronto a nossa sobremesa pronto a nossa sobremesa